E no livro do Apocalipse, capítulo 1, começando do primeiro versículo também, diz a palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, fala comigo, brevemente. Então é preciso entender que o brevemente que você conhece hoje, hoje que é o brevemente de TV, brevemente de um filme, brevemente de uma novela, Deus já outrora já tinha o brevemente dele, das coisas que ele vai fazer aqui na terra. Fala comigo, brevemente de Deus, sobre a minha vida. Em outras palavras, Deus quando tira a profecia, está para dar um thriller daquilo que vai acontecer na sua vida brevemente. Acho que não entenderam o que eu falei. Deus consegue dar um thriller, um brevemente daquilo que vai acontecer na sua vida. Em outras palavras, você que não é ministro, hoje vai ter um brevemente que você vai ser ministro. Você que não casou, Deus vai te dar um brevemente hoje que você vai casar. Você que está à espera de alguma coisa, por Deus fazer, Deus vai te dar um brevemente. Fala comigo, brevemente. Vira para três pessoas e diga para o Deus hoje. Diga para três pessoas, você vai viver o brevemente de Deus hoje. Diga para a pessoa que está à sua atrás, você vai viver o brevemente de Deus hoje. Brevemente, brevemente devem acontecer e pelo seu anjo. E pelo seu anjo as enviou e as notificou. Diga ao teu vizinho, você vai receber notificação de Deus. Há quanto tempo não recebemos notificações de Deus? Tem muita gente que já não recebe notificação de Deus. Você no seu celular recebe notificação. Então, você como cristão também tem que receber notificação. Vocês que são músicos, é melhor escrever uma música sobre notificação. Então, no seu celular você recebe notificação. Então, Deus também nos notifica. E quem acredita que hoje vai receber notificação de Deus? Aleluia! E é sempre engraçado, sempre que estou para pregar, o som faz confusão. E as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está... Porque o tempo está... Porque o tempo está... Versículo 8 Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, hoje já não se prega sobre aflições, hoje já não se fala sobre aflições, hoje quem tem aflição dizem que é demônio, é satanás. É mentira. Se você está a passar por aflições, não é satanás, não é demônio. Então, essa história que cristão não passa aflição é mentira de satanás. O fato de você estar a passar aflições não quer dizer que você já não tem Deus, já não está com Deus, já está no pecado. Nós sofremos aflições simplesmente por ser cristão. Aleluia. E se você notar, quando estávamos no mundo, nós não sofriamos aflições. Bebíamos, fumávamos, nos drogávamos, prostituíamos. Tínhamos cinco, seis, dez namoradas, não era problema. Mas agora que estamos em Cristo, estamos em aflição, porque já nem podemos fazer. Então, esse negócio que quem está a passar por aflição é demônio, é satanás. Não, está aqui. Está aqui. Companheiro na aflição. Não só na aflição e no reino. Não só no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos. Fala comigo, Patmos. Por causa da palavra de Deus. Eu estava em Patmos por causa da palavra. Então, a palavra de Deus não só me leva para a bênção, não só me leva para a prosperidade, não só me leva para o casamento, não só me leva para a riqueza, a palavra de Deus também me leva para o Patmos. que é onde não tenho nada, não tenho ninguém, nem alguém para me ajudar, sou simplesmente eu e Deus. E pelo testemunho de Jesus Cristo, termino aqui, e fui arrebatado no Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito do Gênese, agora também está a operar no Apocalipse. O Espírito, no dia do Senhor, eu vi detrás de mim uma grande voz, como a voz de trombeta. A palavra do Senhor, diga amém. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Amém. 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 E tente descansar enquanto ouves a palavra de Deus. Se você puder desligar teu celular, desliga. Se puder desligar os teus dados, desliga. E não permita que nada possa te distrair na meditação da palavra do Senhor. Há uns seis meses atrás, Deus me deu uma palavra, uma palavra que trouxe muitos problemas na minha vida. E a mesma palavra trouxe muita tribulação numa das maiores conferências que temos realizado em Moçambique, que se chama São Sem Limites. E o tema da mensagem que Deus me deu é Corpo com Limites onde habita o Espírito sem Limites. Você tem um corpo com limitações, mas o mesmo corpo habita um Espírito sem Limites, que é o Espírito Santo de Deus. O nosso corpo tem Limites, mas o Espírito de Deus não tem Limites. e como é que Deus pega um corpo com Limites e coloca um Espírito sem Limites no corpo que tem Limites. E quando Deus começou a desenvolver esta palavra e preparei-me para ministrar esta palavra, tive muitas guerras e muitas tribulações, porque é uma palavra que desperta o cristão, desperta a igreja do poder que a igreja tem, da unção que a igreja tem, e da capacidade que a igreja tem de ser usado por Deus. Ultimamente, não se fazem discípulos, se fazem filhos e Deus mandou fazer discípulos e não filhos. E quando olhamos para as igrejas hoje, estão a fazer filhos, não estão a fazer discípulos. E Deus disse para irmos fazer discípulos e não filhos. É por isso que o meu pastor, o teu pastor, tem problema comigo quando eu me comunico com os outros irmãos ou quando cultuo em outra igreja ou quando visito em outra igreja, porque ele diz é meu filho. Mas Deus não nos mandou fazer filhos, Deus nos mandou fazer discípulos. E discípulos são feitos para serem enviados. E filhos são feitos para ficarem em casa. Então, existe uma diferença entre filhos e discípulos. e a igreja atual está a fazer filhos e não discípulos. É por isso que algumas pessoas que descobrem que não são filhos, são discípulos, saem. E quando saem dizem que é rebelde. Não, é que discípulo é para ser enviado. E eu quando conversava com o irmão Ludmilla eu dizia para ela Deus fez o homem para dominar. Então, é impossível um homem dominar o outro homem porque os dois têm domínio. Deus chamou a igreja para despertar talentos. Deus chamou a igreja para despertar dons. Deus chamou a igreja para fazer discípulos e não filhos. Diga comigo eu sou discípulo e não filho do homem. Você teve medo de falar isso? Diga eu sou discípulo e não filho do homem. Nós somos filhos de Deus não somos filhos de nenhum homem. É por isso hoje está na moda pai 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 na igreja paz senhor pai a paz pai a paz pastor a paz apóstolo a paz profeta a paz pai a paz pai a paz pai a paz a paz A paz, pai A paz, pastor Te dói aonde Quando te chamo de pastor? Você é pastor A paz, apóstolo A paz, homem de Deus A paz, profeta Agora aponta comigo, porque o nosso pai está aonde? Você O nosso pai está aonde? Você Já não estamos a querer ser servos Estamos a querer os títulos Já não queremos os títulos, estamos a querer ser pai Pergunta ao teu vizinho O que se passa com a igreja hoje? Pergunta, pergunta O que se passa com a igreja hoje? Já não querem ser servos Já não querem os títulos Agora querem ser pai É meu filho na fé É meu filho, é minha filha Está ligado para outro pastor É para ouvir que a minha filha está aí E hoje eu vou tentar falar sobre religião Vou tentar falar sobre doutrina E vou tentar falar sobre a unção Que habita no nosso corpo Sem limites A religião não acredita em milagres A religião não acredita na manifestação de Deus A religião não acredita que Deus cura A religião não acredita que Deus ainda levanta paralíticos E abre os olhos dos cegos A religião não acredita isso E se vamos para aqueles que acreditam Ter o Espírito Santo de Deus E acreditam na manifestação de Deus Não tem doutrina Tem falta de doutrina Nós temos a religião Temos pessoas cheias do Espírito Sem doutrina Porque tem muita gente cheia do Espírito Santo de Deus Não tem doutrina Eles tem fogo Eles vão para o monte Eles oram no monte Mas não tem doutrina É por isso Somos muitos pastores Que somos líderes de igreja Nem somos casados Nem temos mulher Mas ao mesmo tempo Queremos abençoar o casamento Ao mesmo tempo Queremos falar para o casamento Como é que você quer falar Para o casamento Se você não tem doutrina Você não vive É importante ter o Espírito Santo de Deus Você pode ter o Espírito Santo de Deus Até fazer cair a chuva Mas não pode faltar doutrina No ungido E a desculpa é que é doutrina do homem Existe doutrina do homem Mas existe doutrina bíblica A doutrina bíblica é geral A doutrina bíblica é para todas as igrejas A doutrina bíblica é para todo o cristão A doutrina do homem Sim, a doutrina do homem É o Paulo Mas de acordo com a situação Que nós vamos estar a passar na igreja Se eu ver que a igreja está namorando muito Eu posso tirar uma doutrina Se eu ver que a igreja está vestir mal Eu posso tirar uma doutrina É doutrina do homem Mas não existe a doutrina original A doutrina geral Que é para toda a igreja Igreja de Cristo não pode viver sem doutrina É por isso a imoralidade está a entrar na igreja É por isso o divórcio está a ficar normal na igreja Separar está a ficar normal Ter uma amiga na igreja está a ficar normal Ter uma amante na igreja está a ficar normal Porque já não temos doutrina Não queremos doutrina A falta de doutrina A falta de doutrina Na igreja Nos servos Nos cantores Todos nós não temos doutrina Eu não sei até se os filhos de Ngana Ficaram porque não cantaram Mas os outros que já cantaram já foram Falta de doutrina Fica para ouvir a palavra de Deus Ficamos para você cantar Então fica também para ouvir a palavra Nós temos que ter doutrina Aleluia a igreja Mas por que que estamos a viver assim? Porque o verdadeiro batismo do Espírito Santo de Deus Não está em nós A igreja de hoje não está cheia do Espírito Santo de Deus Está cheia de manipulação Do Espírito Santo de Deus A presença do Espírito Santo de Deus Hoje na igreja é um escácio Não há Não há É um escácio Línguas mentirosas Línguas que não são Você sobe para pregar Já está a falar em línguas Mas a bocada você estava calado A bocada estava no telefone Subiu para cantar Está a falar em línguas Subiu para pregar Que línguas são essas que você está a falar? Que línguas são essas que nós estamos a falar hoje na igreja atual? Rô, bô, 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 bô Rá, tá, 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 tá Você vai para lá Rá, tá, 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 tá Você vai para lá Rá, tá, 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 tá Você vai para lá Bô, bô, bô Que línguas são essas? Não são línguas do Espírito Santo de Deus, não Porque você não honrou todo dia Ontem você não honrou Hoje você não honrou Chegou na igreja Começou o culto Está a falar em línguas Essas línguas vêm da onde? Essas línguas vêm da onde? Que línguas são essas? É muita coisa estranha acontecer Pegou o microfone Está a falar em línguas Começou a cantar um pouco Está a falar em línguas Mano Mano, vamos deixar de manipular Nós estamos a precisar do verdadeiro batismo Do Espírito Santo De Deus sobre as nossas vidas Nós estamos a precisar mesmo Começando Começando Nós estamos a precisar do verdadeiro batismo Do Espírito Santo de Deus Sobre as nossas vidas Um batismo Genuíno Um batismo Verdadeiro Não pode uma igreja Estar a falar Toda gente está a falar a mesma língua Toda gente está a falar B, 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 B Toda gente está a falar Não Isso não é Batismo do Espírito Santo É o Espírito de manipulação Com tantas línguas na igreja Mas não há cura Com tantas línguas na igreja Mas não há libertação Com tantas línguas na igreja Não há transformação Com tantas línguas na igreja Não há conversão Que tipo de línguas são essas? É que eu mesmo que estou a falar em línguas Não estou a conseguir deixar a fornicação Que línguas são essas? É que eu mesmo que estou a falar em línguas Não estou a conseguir deixar a minha amante Que línguas são essas? É que eu mesmo que estou a falar em línguas Estou a falar mal do outro Que línguas são essas? Que tipo de língua é isso? É o mesmo que estou a falar em línguas Estou a falar mal da vida réia É o mesmo que falo em língua Não amo o irmão flano Não gosto do irmão flano Não gosto do pastor flano Não gosto da profetisa flano Alguma coisa não está bem Diga ao teu vizinho Alguma coisa não está bem Mas hoje nós temos que sair daqui Com um batismo genuíno Um batismo verdadeiro Uma transformação verdadeira Uma conversão verdadeira Um toque verdadeiro Nós estamos a fazer show É tudo show Que nós estamos a fazer É tudo espetáculo Que nós estamos a fazer É por isso as pessoas Depois de saírem dos nossos cultos Saem vazias Saem O normal delas volta A emoção acaba Você pode levantar tua mão direita Fechar os teus olhos E adorar a Deus Levanta sua voz E adora a Deus Filhos de um gana Por favor Venha Me ajuda aqui a adorar Eu só comecei a repar Continua com os teus olhos fechados Vem rápido, por favor Peça o microfone para ele, por favor Vem, vem Agora adora Em espírito, em verdade Você vai ver Se tem doença aí, vai sair Se tem demônio aí, vai sair Se houver qualquer coisa Que você precisa Que Deus te toque Deus vai te tocar Porque a tua adoração Será verdadeira agora Sem hipocrisia Adora a Deus Sem hipocrisia Você que está fraca Adora a Deus Na tua fraqueza Você que está no pecado Adora a Deus No teu pecado Você que não consegue Se levantar Adora a Deus Nessa condição Por favor Por favor, nessa condição Levanta a Deus Aleluia 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 Faça de coração Faça de todo o seu coração Faça de todo o seu coração Nessa fraqueza Nessa dificuldade Come on Come on Come da igreja A voz do seu coração Com o seu coração Com o seu coração Eu vim 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 Pra te adorar Eu te exaltar Vim para adorar Vim para prostrar-me Eu só vim para dizer-te Tu és meu Deus Tu és totalmente amável Eu só vim Eu 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 vim Pois torna-te, mas que é o maravilhoso Senhor, 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 Senhor E a Pai é o fim para adorar-te, Senhor E para a Pai é o fim para prostrar-te E para a Pai é o fim para dizer-te E para dizer-te Tu és totalmente amável Totalmente amável Totalmente digno, Senhor Tu és tão maravilhoso Para mim, Senhor Sua igreja, sua igreja, vim para adorar-te, sua igreja, come on Vim para adorar-te Declara com a sua boca Vim para adorar-te Fala isso no espírito E para adorar-te E para adorar-te E para adorar-te Adora na sua condição verdadeira, come on Totalmente amável Sim, na fraqueza Totalmente Sem poder conseguir continuar, vai Ainda de olhos fechados e com a sua mão levantada O que eu quero fazer-te entender O que eu quero fazer-te entender é que Deus está a precisar Que você lhe adore na condição verdadeira que você sabe Nesta fraqueza Nesta fraqueza eu vim para te adorar Neste pecado eu vim para te adorar Não estou a conseguir caminhar, eu vim te adorar Então Deus quer esta verdadeira condição Então continua, vai Tão maravilhoso Eu vim para adorar Eu vim para adorar Vim para adorar Vim para apostar Vim para adorar E para vice Meu Deus, tu é o Senhor E sua mente amável Totalmente brilhante Estão maravilhosos para mim Senhor, assim como nós estamos Subimos a sua presença para ouvir a sua voz Na verdadeira condição que nós estamos Precisamos de um avivamento O Senhor aviva aqueles que estão de coração Os quebrantados, reconhecidos Que precisam ouvir a sua palavra Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno Aplauda a senhora Aplauda a senhora Aleluia E ao nós lemos a palavra do Senhor No livro de Gênesis capítulo 1 A Bíblia diz que no princípio Criou Deus os céus e a terra E a terra estava sem forma e vazia Mas o Espírito Fala comigo o Espírito Mais uma vez o Espírito Então significa Significa que o Espírito de Deus Ele está em todas as gerações Esteve em todas as gerações Logo no início da Bíblia No início da palavra de Deus Nós encontramos o Espírito do Senhor lá No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra estava sem forma e vazia Sem forma e vazia Irmão Ludmilla A Bíblia está a dizer que não tinha Nenhuma formosura Não tinha árvores Não tinha luz Não tinha lua Não tinha mar Não tinha nada Sem forma e vazia Sem formosura Mas o Espírito de Deus Estava lá Desde o Gênese O Espírito de Deus Que é o Espírito Santo Que nós dissemos que temos Ele esteve lá Quer dizer Quando nós falamos do Espírito Que pairava sobre as águas Estamos a falar do mesmo Espírito Santo de Deus Que está em nós Ou que dissemos que está em nós Então em outras palavras Você não carregou qualquer coisa Dentro de você Você carregou um Espírito Que esteve no Gênese Você carregou um Espírito Que sabe todas as coisas Nós precisamos deixar O Espírito Santo de Deus Operar na igreja Operar nas nossas vidas De acordo com a capacidade Que o Espírito tem Não que nós temos O nosso problema É querer colocar Nossa capacidade Para conduzir O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Não é conduzido Ele é quem conduz Então Deus Quando te dá o Espírito Dele É para que o Espírito Dele venha te conduzir No princípio Criou Deus os céus E a terra O Espírito de Deus Uma parte de Deus Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Quer dizer Uma parte de Deus Estava aqui na terra E pairava Sobre as águas Antes mesmo Que nada existisse Em outras palavras Eu tenho em mim Um Espírito Que esteve no início Do início De todas as coisas Antes que eu existisse Então se eu tenho O Espírito de Deus Em mim Eu não tenho Nenhuma novidade Aqui na terra Porque o Espírito Movia e não operava Porque o Espírito Não funciona Sem a palavra A palavra Não funciona Sem Deus Deus não funciona Sem a palavra E a palavra Não funciona Sem o Espírito Em outras palavras Quem tem o Espírito Santo de Deus Só pode conseguir Fazer que o Espírito Santo de Deus Se mova Com a palavra O Espírito Não obedece O homem O Espírito Obedece A palavra Por isso Jesus disse Se vós estivereis em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis o que quiser E vos será Todas as coisas Então Deus não se move Sem a palavra Porque a terra Foi feita Através de que? Da palavra E a palavra Não se move Sem o Espírito E o Espírito Não pode se mover Sem a palavra E a palavra Do livro de João Capítulo 1 Versículo 1 Que diz No princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus Agora o verbo Era Deus E verbo É Jesus Agora preste atenção Enquanto A palavra Não era dita O Espírito Só se movia Não agia Não operava Porque o Espírito Santo de Deus É o Espírito Operador Fala comigo O Espírito Santo de Deus É um Espírito Operador Mais uma vez O Espírito Santo de Deus É um Espírito Operador Existe diferença Entre pairar E se mover Ele quando paira Você sente O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Está aqui Mas a doença Ainda está ali Ele quando paira Você sente O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Está aqui Mas o problema Ainda está ali Mas quando sai a palavra Ele começa A operar E quando Deus Nos céus dizia Haja luz A palavra E ao encontro Do Espírito Que estava na terra E o Espírito Que estava aqui Na terra É que realizou Toda esta obra Maravilhosa Que nós estamos A ver O que quer dizer Que eu carrego Em mim Um Espírito Que participou Da criação Dos céus E da terra Aleluia E João Se encontra agora Na isla de Patmos Ele diz É o João Me encontra agora Na isla de Patmos O que me chama A atenção aqui Filhos do Gana Ele diz Achei-me no dia Do Senhor Aleluia Em outras palavras Eu estou em Patmos O meu Espírito Foi levado Pelo Espírito De Deus Para o último dia Do acontecimento De todas as coisas Em outras palavras Eu posso ficar aqui Não estar aqui Sair para passear Com o Senhor Enquanto o meu corpo Está aqui Mas eu não estou aqui E João agora Deixa o corpo Em Patmos E sai No Espírito Do Senhor E se encontra No dia Do Senhor Que é no dia Do acontecimento Dos últimos Acontecimentos Aqui na terra Aí irmão Ludmilla Eu disse Poxa Dentro de mim Eu carrego Um Espírito Que esteve No Gênese E agora Também está No Apocalipse Em outras palavras O Espírito Que você carrega Esteve Em todas As gerações Oh my God Eu acho que eu tenho Que pregar isso aqui Na América Porque nós vamos entender O que eu estou a falar Eu estou a falar Que você carrega Um Espírito Que esteve No Gênese Esteve no Apocalipse Deixa eu tentar Então produzir um pouco Parece que é aquilo Que vocês querem O mesmo Espírito Que revelou A João O Apocalipse Foi o mesmo Espírito Que esteve Em Moisés Quem é que escreveu O livro De Gênese Não foi Adão Não foi Eva Não foi Abel Não foi Caim Quem escreveu O livro de Gênese Foi Moisés Como é que Moisés Escreveu o livro De Gênese E ele não esteve No Gênese Agora parece que estão A entender um pouco O que eu estou a pregar Moisés Não esteve no Gênese Mas Moisés É que escreveu Não ouvi Do Gênese Gênese Como é que Moisés Escreveu o Gênese Se ele não esteve no Gênese Pelo Espírito de Deus Não, não estou a ouvir Pelo Espírito Como é que Moisés Escreveu o livro De Gênese Se Moisés Não estava no Gênese E pelo Espírito de Deus Moisés Se encontra a escrever No princípio Criou os céus Criou Deus Os céus e a terra Mas ele não estava Mas o Espírito Que estava lá Está dentro dele Por isso que o Espírito Está revelando para ele Como é que a terra E os céus Foram feitos E Moisés Se encontra a escrever No princípio Criou Deus Os céus e a terra E a terra Era sem forma e vazia Mas ele não estava Lá É outras palavras Você carrega o Espírito Que pode te revelar O início De todos os teus problemas E te dizer Que o teu problema Começou aqui Assim Como é que Moisés Está a escrever Como é que Deus Formou o homem Formou a mulher Adão Eva Eden Pecado Mas ele não estava lá Como é que Moisés Como é que Moisés Está a escrever Sobre Abel Mas ele não estava lá Como é que Moisés Está a escrever Sobre Caim Mas não estava lá Como é que está a escrever Sobre Noé Mas não estava lá Como é que Moisés Está a escrever Eu fui com Adão Mas eu digo Deus é o mais antigo Do mundo Então eu carrego Um Espírito Não dá não Parece que eu vejo Um Espírito Santo de Deus Ao dar para te dizer Poxa Esses cristãos Da atualidade Tem brincadeira Esses cristãos Da atualidade Não me aproveitam Esses cristãos Da atualidade Não sabem Que eu revelo Esses cristãos Da atualidade Não sabem Que eu curo Que eu liberto Esses cristãos Da atualidade Não sabem Que eu é que revelei Isaías Sobre a vinda Do Messias Esses cristãos Da atualidade Não sabem Sabe o que? Isaías De repente Ele se encontra Pega a caneta E começa a escrever E diz assim O Espírito do Senhor É sobre mim O qual me ungiu Para pregar Para anunciar Mas não era Isaías A falar aquilo Era o Espírito De Deus A falar aquilo Anunciando Anunciando a vinda De Jesus E Jesus Entra no templo E dão A palavra Para ele ler A palavra E a Bíblia diz Que ele abriu Onde está escrito No livro De Isaías E ele está a ler O que Isaías O que Isaías escreveu Acerca dele É outras palavras A Bíblia Tem lugares escritos Onde só está escrito Coisas Concernente A sua chamada A sua família Os teus projetos Jesus abre A palavra E encontra Na palavra Onde a palavra Está a falar Está a falar da palavra Que está a ler A palavra Levaram palavra Deram palavra Para ler a palavra E a palavra Pegou na palavra Leu a palavra Olhe na palavra Falava Outra palavra Isso é mistério E palavra Começou a ler Palavra Levaram palavra Deram Quem escreveu A palavra Para ler A palavra E a palavra Falou a palavra E disse Que essas palavras Hoje se cumprem Porque esta palavra Está aqui O mesmo espírito Pegou Jeremias E revelou Não Pegou a Ezequiel E revelou A Ezequiel Então Hoje eu sei Que a primeira rebelião Não aconteceu No jardim do Éden A primeira rebelião Aconteceu nos céus Porque Deus Revelou a Ezequiel Como é que foi A rebeldia Nos céus Mas Ezequiel Não esteve nos céus Mas o espírito Esteve nos céus E revelou A Ezequiel O que é que aconteceu Nos céus É o espírito Que está em ti Eu hoje estou a falar Do que você tem E não sabe Como é que isso opera Porque você tem que parar De pensar Que o espírito Que está na sua vida É só para falar em línguas Você tem que parar De pensar Que o espírito Que você tem É só para andar A cair na igreja Quando te tocam Minha irmã Para de limpar A poeira Da igreja E usa o espírito Santo de Deus Para algo útil Ai o espírito Santo de Deus Ele pode fazer Mais na sua vida Pode te revelar Coisas profundas Pode te revelar Sobre o seu futuro Pode te revelar Sobre o plano de Deus Sobre esta nação Sobre esta geração Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazarene O mesmo espírito Poizou No profeta Joel E o profeta Joel Começa a escrever És que nos últimos tempos Derramarei o meu espírito Sobre toda a carne Os jovens Os velhos Os servos Isaías Não viveu Mas ele viu O que nós estamos a viver É por isso Nos cinemas Está-se a pregar Nas luas Estão-se a pregar Nos macho-bombos Estão-se a pregar Nos táxis Estão-se a pregar Como é que é Joel viu Estes últimos tempos Mas você Não está a ver nada A não ser Prosperidade A não ser Casamento A não ser Sucesso Você tá mais preocupado Com a tua conta bancária E você carrega Um espírito Que pode te revelar Mais que isso Você carrega Um espírito Que cura Que liberta Que ressuscita Porque a Bíblia diz O mesmo espírito Ressuscitou Jesus Dentre os mortos O mesmo espírito Ressuscitou Jesus Que amanhã Amanhã estás ali Depois da manhã Estás ali Quando oves Que tem um sítio Que profetiza Estás lá Quando ovem Que tem um sítio Onde vomitam Estás lá Você não está a precisar De ser crente circular Minha irmã Você está a precisar De receber o verdadeiro Batismo do Espírito Santo de Deus Você está a precisar Do Espírito Santo de Deus Aí Eu sou o que era Eu sou O que sou E eu serei Sabe nós estamos aonde? Nós estamos no meio Porque Jesus esteve no meio Na cruz pendurada E Jesus estava a falar Jesus estava a mostrar Que ele é a ponte Do Antigo Testamento E o Novo Testamento Jesus estava a mostrar O que era O que é E o que será Nós estamos a ficar Cristãos Em busca de coisas fúteis E Deus para dar Porrada aos cristãos O ímpio é mais próspero Que o cristão Hoje chega a ser Que os ímpios São mais felizes Que os cristãos Vou te explicar Porquê Você que era mundana Você sabe Você sem dinheiro Tua amiga te pagava Bebida Tua amiga dizia Vamos Você não tem dinheiro Vamos Você sem dinheiro Tuas amigas pagavam Te viagem Você sem dinheiro Tuas amigas Te emprestavam dinheiro Agora aqui no cristianismo Aqui Meu irmão Não há isso Você passa fome A taver Você anda sem roupa A taver Você E ainda quando Fica solteira Muito tempo Começam a castigar Mentira ou verdade O que só falaram Mas de Deus No cristão Você vê Um canta Outro não canta Está sentado Tipo a olhar assim Quando chega A vez dele Canta Mano Isso é tudo mundano Até os mundanos Não são assim Se você ver Tímidos sonhos Estão ali unidos Por isso A tal clé Entendimento Tem força E os cristãos Não tem força Porque Nós como igreja Colocamos a frente O que não deve Ficar a frente Nós estamos a frente O Espírito Santo De Deus está atrás Só precisamos dele Quando chega o momento De demonstração De poder Esse grupo Já não está bom Vou ficar aqui Escuta Não é o homem Que primeiro Deve estar à frente Nem a palavra Que primeiro Que aliás Nem é o homem Que deve estar à frente Primeiro É o Espírito Santo De Deus Que tem que estar à frente Para revelar Qual é a palavra Que deve ser pregada Para o povo E depois É que vem Sinais E prodígios Agora escuta Jesus diz Que eu vou mandar O Consolador Para vir Estar convosco E este Consolador Vai convencer O mundo do pecado Não é a igreja bonita Que convence O mundo do pecado Não é a igreja de luxo Que convence O mundo do pecado Não são os carros Que os crentes têm Quem que convence O mundo do pecado É o Espírito Santo De Deus Que convence O mundo Do pecado E o mesmo Espírito Vos ensinará Todas as coisas Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia Que o Espírito Esteve em todas as épocas E em todas as gerações Não há nenhuma novidade Para o Espírito Santo De Deus Não há nenhuma novidade Para Ele Quando Eva e Adão Pecaram Ele estava lá Quando Caim Mudou o semblante O Espírito Santo De Deus Estava lá Nós temos que parar De sermos nós A pregar E ser Ele A pregar Para convencer As pessoas do pecado Antes de João Batista vir Deus revelou Alguém Em Malaquias Que vê A voz Que clama No deserto Vocês não estão aqui Escuta Não há acontecimentos Da terra Que acontecem Sem antes Deus notificar Revelar Anunciar Os seus filhos Eu estou a falar Que o Espírito Santo De Deus É mais forte Que alguém Que vem e diz Estou a ver Esse grupo Já não está bom Vou ficar aqui O Espírito Santo O Espírito Santo De Deus É mais forte Que alguém Que possa vir Te dizer Estou a ver Se você tem O Espírito Santo De Deus Quem vem Te profetizar Não está Vindo te dizer Uma novidade Só tem que vir Confirmar O que você já sabe Quando você tem O Espírito de Deus Quem vem Profetizar Para ti Vem confirmar O que o Espírito Santo De Deus Já falou Para si É só para testificar Quando João Batista Viu Jesus A vir ser batizado És O Cordeiro de Deus Que faz o que? Que dura o pecado Não era novidade Para Jesus Era só uma confirmação E quando Jesus chega João Batista Diz Eu não posso Te batizar Ele batiza Muitas pessoas E as pessoas Estão ali No batismo De repente Chega alguém Normalmente Ficou na fila Normalmente Seguiu a fila Normalmente Agora quem é você Para não seguir A fila Foi batizado Normalmente Quem é você Para não ser batizado? E João diz Não Eu não posso Te batizar Você que tem Que batizar A mim Ele responde Irmão Irmão Vamos tratar Do negócio Do pai Aqui não tem nada a ver Se você é pequeno Eu sou grande Eu sou grande Neste momento Você é o grande Eu sou o pequeno Depois Você é o grande Me batiza Agora você Porque prega Porque canta Quer sentar a frente Que agora você Até Jesus Não Não vamos tratar Desse negócio Agora Importa Que se cumpra O que foi dito Pelos profetas O que está escrito Importa Que se cumpra João Me batiza Agora você Porque já te usa Um pouco Pensa que já não Precisa ser batizado Pensa que já não Precisa ir para a escola Dominical Pensa que já não Precisa ser discipulado Já não ouves ninguém Quem é você? Agora João Não estava a profetizar Novidade Para Jesus Estava a confirmar Escuta Profecia Não é novidade É confirmação Do que eu já sou E já sei Quando você vê um grande E você profetiza Que ele é grande Isso não é profecia Porque o grande Sabe que é grande Você há de dizer um elefante Que é grande Elefante sabe Que é grande Quando o anjo Apareceu Para Maria Disse Vai carregar o salvador Em outras palavras Há uma profecia Que um profeta 400 anos atrás Tirou A falar A falar da vinda A falar da vinda do salvador E Deus escolheu a você Para o cumprimento da profecia Toda profecia não é novidade Deus só está à procura de pessoas Para o cumprimento A falar da vinda